Senhor Presidente, Mesa Diretora, em nome do meu pai, que está ali, Manuel, conhecido como Manelão, quero saudar todo esse plenário presente. Senhor Presidente, como eu sou o presidente, como vereador da oposição, a minha história política, todos vocês conhecem, há 12 anos, lutando para essa cadeira aqui na Câmara, na eleição de 2012, peguei apoio leito com a votação estrondosa, e não assumi essa cadeira por manobras políticas, mas como a justiça de Deus é divina, agora com a votação até menor, praticamente metade, Deus me abençoou, mesmo tendo o processo da justiça do nosso colega da coligação, mas graças a Deus eu consegui essa vitória. Eu quero dizer para toda a população, todo o plenário presente, que sou o único vereador em oposição eleito, mas estou aqui para dizer sim a todos os projetos que deem a beneficiar a Bolha do Zalapa, tanto seja ele igual a um dos colegas ou do Poder Municipal. O que for para beneficiar a Bolha do Zalapa, eu vou votar e vou dizer sim. E o que for para prejudicar toda a população, eu vou dizer não, vocês podem ter certeza, e vou brigar até o último instante. Exemplo aqui, quando vi o projeto do seu prefeito, do hospital regional, se eu estivesse nessa casa, eu votaria a favor. Mas vi isso para o senhor, mas vi isso para o senhor, e quando eu vejo o projeto da reforma tributária, que nossos comerciantes já não está se botando a ter de portas abertas para pagar tanto imposto, eu votaria contra. Quando eu vejo também esse corte salarial no professor da educação, que tanto sofreu, muitos já têm direitos a adquirir. Eu também votaria contra, porque eu sou a favor desses profissionais. E é assim que eu quero continuar aqui nessa casa. Já falei do senhor presidente, não quero criar nenhum problema, nenhum problema, nenhum intriga. Mas, vou seguir a lei, assim como manda, eu vejo mesmo até no estator dessa casa. E meu muito obrigado. Obrigado.